Aquele pique naquele naipe Aquele pique naquele naipe, meu pai É isso aí, rapaziadinha Tô de volta aqui no canal com a minha irmã Muito tempo que vocês não veem essa beleza Nessa fofura aí, mano Tamo de volta aqui com mais uma reação naquele jeitão Quem voltou? Sete minutos Amém Fã, fã, fã Tá ligado? Muito fã dos sete minutos, rapaziadinha Só não entende muito de anime, mas tá entendendo, né, Brangina? Amém Mano, vamos tá reagindo aqui ao rap do Killua com a minha irmã Eu já fiz ed com minha mãe, então já vi Mas minha irmã ainda não viu, então vou tá apresentando pra ela O rap, belezona No final a gente tem aquele comentário sincero E ela fala o que acha do som, beleza? É isso aí, é novo no canal, faz o que, Vavá? Deixa o like, se inscreva no canal Se inscreve, deixa o like, ativa a sinificação Umas sem k até o final do ano pra tirar aquela foto com a plaquinha, mano Pra aqui de 100k Falar aquele amém do coração, tá ligado? E eu tenho que abravar alguém com a placa Vai dormir com a placa 3, 2, 1, foi A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad O primeiro mangá original 7 Só fica um pouquinho aqui pra esquerda É pra olhar pra lá, tá ligado? Mas fica um pouquinho pra cá, pra não pra aparecer Esse é o Killua Entendeu o Killua? Você ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprendesse a matar Sim, eu não sou como os outros meninos normais Eu cresci numa família É por causa do Rice chapeka Resistência É um bom Podem Podem Desic приз Como um monstro tão frio, o meu passo é só um rio Cê já se perguntou por que meu nome é começar com Guil Mexa-se e você morre, use nem que você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por Azazinos e eu nasci pra matar Eles não me encher, eles ficam em credo Fico tão maior do meu poder, parece um mistério Eu nem quero ser caçador, é sério Se vieram porque tinham um sonho Eu vi porque eu tinha crédito Mano e pulando meu coração, usá-lo como ar Mas não posso excitar amor Meus dedos são mais rápidos do que facas Arrancando o coração Tem que cortar a unha, né? Ó Minha família diz que matar é o meu destino Porque eu tenho alma de assassino Mas eu não quero mais matar, porque eu não quero viver mais sozinho Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo Vou provar que o meu irmão não tem razão Não tô fantástico da escuridão que sou matando sem satisfação Tenho sangue, sou dica, tô difícil não matar Vivo em todo limite, eu tenho que me controlar Porque em gol eu decidi me espelhar Eu também quero ter um sonho pra sonhar Me cansei de pender Sem objetivo pra alcançar Mas eu mato você Se nos meus amigos encostar Vocês podem até me prender E podem até me torturar Mas quando eu sair daqui Nós vamos brincar Vamos brincar? Quer brincar com ele não? Ele é seu amigo, pô Mó gente boa, maior paz Tranquilão Não? Ó É um sapato Vai dropar agora Não, não, não É dele E o meu corpo cria resistência a veneno Não dizem mais notícias no eletrocuta Pra suportar Tortura, sal, o extremo Eu fugi Eu não vou viver uma vida que eu não possa flanjar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar do celular Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Como um monstro tão frio Meu passado é só um rio Você já se perguntou por que meu nome Começar no guio Vê se assim você morre O zinengue você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Eu sei quem é que a sua instalação Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar Que susto, meu Pica Não, não, não Não usa sua palavra não, tá ligado? É isso Sua palavra? Nada Não falei nada O que você achou? Faça a visão pros cria Olha, eu reagi esse som com mamãe Ela já conheceu o anime Acho que você Foi a primeira vez que eu apresentei esse anime Você não conhecia esse anime não? Ou conhecia? Não, não? Acho que não, esse menino aí Não O que você achou daqui da criança Da história dele? Eu gostei muito Eu já vejo muitos sete meninos E eu já Já sei contar Em questão musical Ela fica cantando Ela adora os sonhos super heróis Sempre que eu apresentei no carro da minha mãe Eu sempre coloco o rap no tempo da minha mãe Cada um dos rap do rap da minha aranha E fica cantando Fofo Mano Mas tipo assim Você gostou da música? Foi que tipo A história do Kudo é mais pesada assim? Eu gostei muito E a voz é muito boa Você curtiu? Adora todas as vozes dos sete meninos É, que no caso Esse aí também é o Lucas Você também cantou naquele som do Homem-Aranha Que você escuta Que no caso É o som daqueles três Homem-Aranha Livre e Pai Ela bota aqui pra escutar Tá ligado? A história dele é um pouquinho Coisa, tá ligado? Ele é um assassino Que é pra matar Desde criança Ao invés de brincar Ele tava lá Passando as peixeira nos amigos Tá ligado? Pera, deixa eu ver Eu entendi Ele foi nascido Ele nasceu Ele nasceu Só que os pais Nas dos assassinos Mas ele tava matando todo mundo Sim, aí os pais Mas torturaram ele Mas torturaram ele Pra matar as pessoas É, pra ele se tornar um assassino É, mas ele não Aguentou mais e fugiu É, mano Para fazer amigos Aí quem mexer com o amigo Ele mata a pessoa Ele foi preso Aí quem mexer com ele Vai se torturar ele Mesmo assim vai brincar pra matar Levanta, ô taco fedido Bate palma É isso, mano Minha irmã tem oito anos Tá ligado? Mano, ficou da hora Ela pegou a visão aí É, o Quilu No caso é gente boa O ruim mesmo é os pais dele, né? Porque essa é a visão que eu tenho Que os pais torturavam o menino Que pai fala pro menino Se assassino, né? Né? Chegando no filho Fala Não, você vai ser assassino Tanta coisa pra ser padeiro Eu disse que ele fugiu Você pode ser padeiro Pode ser padeiro É que os pais Pode ser padeiro também Quando criaram o poder assassino Eu já falei padeiro? Já É isso aí, tá ligado? Chegando no final de mais um vídeo Trouxe minha irmã pra reagir ao som do Quilu Aprovado, então? Aprovado Amém, tá ligado? Se vocês quiserem que ela Não, se quiserem não Ela vai voltar sim Mano, a semana toda de 7 minutos Vou trazer ela, minha mãe Vou tentar trazer todo mundo da família Pra reagir aos 7 minutos Belezona? Então fortalece se inscrevendo Deixa aquele like de notificação Deixa aquele likezão Fortalecer nós, beleza? Nosso corre É isso Vale a nós Quer finalizar? Finalizo Só Nós dois Nós dois? Vale a nós Fomos Fomos Aí a gente vai como? A gente clica ali juntos? Você clica ali sozinho? Acho que eu clico Você clica? Sabe clicar? Tchau, gente Acho que o celular vai cair Antes dela clicar, tá ligado? Vamos lá Eu acredito Confio O polegar dela não chega Meu Deus Deixa que eu finalizo O polegar dela não chega No botão de clicar Eles ficam em crédito Então manhou do meu poder Parece um mistério Eu nem quero ser caçador É sério Se vieram porque tinham um sonho Eu venho porque eu tinha crédito Manipulando meu corpo Pra usá-lo como ar Mas não passa esse amor Meus dedos são mais ápia do que facas Arrancando corações Como se não fosse nada Mas não passa esse amor